Muito obrigado por adquirir o serviço da Goldiapen! Nome do ponto de acesso ou APN configura a ponte entre a rede aberta de internet e a rede de celular da Goldiapen. Para configurar sua APN, você irá precisar dos itens abaixo. Um aparelho celular desbloqueado, o chip de celular da Goldiapen, o guia rápido dos clientes da Goldiapen e um ejetor de chip. Atenção! Lembre-se de conferir se há barras de sinal de celular ao topo da tela do seu aparelho. Passo número 1. Antes de começar a instalação, remova os perfis antigos. Primeiro de tudo, abra o app Ajustes. Role até Geral. Selecione a opção Gerenciamento de VPN e Dispositivo. Clique no perfil de APN que já estiver lá. Depois, clique em Remover. Caso não houver nenhum perfil antigo, pode ir para o próximo passo. Passo número 2. Baixe o perfil de APN Goldiapen. Abra o Safari, que é o navegador padrão do seu iPhone, e a depender do chip que você comprou, escolha um dos links abaixo e digite na barra de navegação. Após acessar o link, uma janela irá abrir. Autorize o download clicando em Permitir. Outra janelinha de confirmação vai aparecer para comprovar que o perfil foi baixado. Clique em Fechar em seguida. Passo número 3. Instale o perfil de APN Goldiapen. Para terminar a configuração, abra o app Ajustes novamente. Role até Geral. E selecione Gerenciamento de VPN e Dispositivo. Clique no perfil que você baixou. E selecione Instalar em seguida. Talvez você precise digitar a senha que destrava sua tela, mas depois é só clicar em Seguinte. Instalar. E depois Instalar. Até aparecer OK e chegar ao fim do processo. Por último, reinicie seu celular antes de ligar a internet 4G para curtir a internet rápida da Goldiapen. Parabéns, você finalizou o processo de configuração da APN. Agora é só começar a utilizar a internet da Goldiapen em alta velocidade aonde você for. E aí E aí E aí E aí E aí